Gente, vamos falando agora sobre o DETRAN. Agora atenção você que é próprio de veículos, viu? Um novo serviço digital permite a transferência de veículos sem você precisar sair de casa, sem você precisar ir até uma agência do DETRAN. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul lançou um serviço que permite realizar a transferência da propriedade de veículos de forma online. A autorização para transferência eletrônica leva a mais agilidade, mobilidade, rapidez e segurança para o procedimento feito no Estado. O novo recurso está disponível somente para transferências de veículos adquiridos após 4 de janeiro de 2021. O diretor de tecnologia da informação do DETRAN explica que antes a autorização para transferência constava no verso do certificado de registro veicular impresso em papel moeda. No caso de veículos novos, era necessário que o proprietário procurasse o DETRAN para a emissão da autorização. A grande missão nessa transformação digital que o DETRAN está proporcionando é o maior número de serviços disponíveis ao cidadão na internet. Neste caso, nós estamos lançando a autorização para transferência de propriedade, que era um serviço anteriormente feito com a necessidade de vir ao DETRAN e, a partir de agora, não mais, para aquisições e veículos a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Então, basta acessar o portal de serviços meudetran.ms.gov.br e, ali, informar os dados do vendedor, os dados da transação e os dados do proprietário. Após isso, confirmados todos esses dados, a transação será efetivada no sistema, bastando apenas imprimir o documento e, aí, seguir com o procedimento de ir ao cartório e fazer o reconhecimento deste documento. O serviço é feito pelo portal meu DETRAN ou pelo aplicativo do DETRAN no celular. Nele, ainda é possível realizar o procedimento, consultar autorizações que estão em andamento. Durante a pandemia, o DETRAN criou diversas ferramentas para evitar o atendimento presencial nas unidades do Estado e, com isso, as aglomerações. Para realizar a autorização da transferência eletrônica, basta acessar o portal de serviços meu DETRAN, disponível no canto superior direito no site do DETRAN, com o documento do veículos em mãos. Depois, acesse o menu veículos, a opção ATPVE e intenção de venda. Informar os dados solicitados do proprietário, da venda e do comprador. Assim, a transação está concluída. Basta imprimir e reconhecer o documento em cartório. Com licença Reino Com licença